É um trabalho que exige atenção. Eles estão em busca das menores sujeiras misturadas à areia. Abaixa, pega e não demora, a mão está cheia. Quantas bitucas de cigarro você juntou aqui? Mais ou menos umas 10 bitucas. Em quanto tempo? Em menos de 2 minutos. É grave, né? Quer dizer que tem muito lixo acumulado. Muito, porque praia não é cinzeiro. Descarte corretamente o seu bichinho. E quanto mais procura, mais aparece. Tem todo tipo de resíduo. É o chamado micro lixo. Um veneno pra natureza. Vamos pensar na bituca de cigarro, que é o que mais a gente acha por aí. Isso daí não dissolve, né? Ele vai demorar por mais de cem anos para dissolver. E poluindo com a nicotina que fica nele, vai poluindo a nossa praia. Principalmente aqui a areia da praia. Não é só o mar, né? A areia da praia. O mutirão de limpeza da praia foi organizado pelo Instituto Mar Azul. Em 2017, eles realizaram oito ações como essa e recolheram quase 30 mil unidades de micro lixo. 110 tipos de resíduos diferentes. É claro que é muito importante limpar a praia, recolher todo o tipo de sujeira. Mas essa ação tem um significado muito maior. O que essas pessoas querem mostrar, na verdade, é que todo...